E aí pessoal, beleza? Ó, mais um videozinho pra meu canal Dessa vez eu resolvi pintar minha camisa Fiz umas loucuras aí, mas deu super certo Antes de mais nada, se inscreve no canal, assina o sininho Compartilha pra geral, tá bem? Tchau 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 Aqui galera, esse aqui foi o restado Eu deixei mais ou menos um dia e meio secando Depois que eu pintei Aí os desenhos que eu fiz aqui Eu fiz uma arma, aí joguei tinta ao redor Pra quando tirar ficar essa parte branca, a marca da arma Aqui fiz uma flor de lótus Aí eu vou tirar aqui E vou vestir pra ver como é que vai ficar Mas só pelo resultado eu já gostei bastante Vou tentar tirar aqui, né? Esse negocinho aqui Ixi Tá ruim pra tirar Será que vai sair? Tá ruim pra tirar Mas eu vou tentar tirar Deixa eu ver esse aqui Eu vou tentar tirar aqui com as duas mãos E depois eu mostro pra vocês Aqui, ó Agora eu vesti a camisa pra mostrar pra vocês Como é que ficou Foi super da hora Gostei demais, bicho Agora aqui, essas partes aqui Que tá aqui meio marrom É por conta do papelão Que não saiu muito bem Mas depois eu vou Quando eu lavar vai sair, né? Porque a água vai deixar o papelão mole Vai ficar mais... Vai ficar sem isso aqui Vai ficar mais legal Aí já dá pra ver como ficou A flor de lótus E aqui a arma Ficou mó da hora Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha pra geral, tá bem? Que essa camisa deu mó trabalho pra fazer Mas o resultado foi muito bacana Obrigado, valeu